Sou médico veterinário, estou acostumado a operar a boa e vou operar meu amigo aqui agora. Médico que? Veterinário? É. Não, esse aqui. Cadê o dedinho? É álcool. Olha lá, pancada bruta lá. O álcool, o álcool, o mundo, eu cheio a estrada, faz o álcool. O puc-nareca faz isso aqui, gente, ó. Entrei e peguei ele no meio da pedra. Os caras procedem ali, ó. Ei, fila, fila, fila aí. É isso, meu caralho. Tá, fila? Vou pegar o puc-nareca e dá um puc-nareca. É isso. Esse é o alicate cirúrgico do homem. O menino desse nunca fez um cesareano numa vaca. Ainda bem que tem um médico cirurgião aqui no meio, né, amigo? Ei, tem enfermeiro aqui, vai segurar pra ela. Vai pra lá agora, vai pra lá agora. Peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí, peraí. Peraí, vai segurar essa bruta. Tem que segurar ali. Peraí. Não, não tem que segurar não. Siga, mano. Você não pode ir a cagar, viu? Só a primeira. Só a primeira. Tá bom, meu amigo. Vamos cuidar desse rapazinho aqui. Quero mandar um beijo pra minha mãe e meu pai pra você. Isso aqui é um cara que a gente tem que cuidar muito dele. Já tá não, puc-nareca? Só tem alicate de pesca. E ele, é o ferrude. Mostra o ferrude do alicate aí. Minha é o ferrude. Vamos pegar a galera coisa aqui. Vem ele pra cá. Eu ia te tirar. Não morre da garaté, mas morre de pé. Tranquilo, tô no próximo ano. É verdade, apicado? É verdade. Confia. Não dá garaté, não. Não dá para o pé que você vai. Se tiver doer, eu vou picar a anestesia, viu? Só que você me avisa. O que? Mas ele falava só uma coisa aqui. Não tem loja, não. Vai puxar, cara. Se doer, você me avisa, viu? Não vai doer, não. Aô! Boa demais. Tá, foi. Pronto. Pronto, pronto, pronto. Aô, Bruno. Aê, vitória. Glória. Lua, irmão. Peguei. Uhul. Filma aqui. É nóis, é nóis. É nóis, é nóis. É nóis, meu filho. Ah, peraí. Desmaiou, homem. Faz um boca a boca. Faz um boca a boca. Faz um boca a boca. Faz um boca aí, meu irmão. Vai. Vai. Ai, ai. Não dá pra eu ter isso. Vai. Não, não. Ei, mas quem fez isso? Tá ali. Eu vou mostrar pra vocês agora. E olha o tamanho da criança. Peraí, peraí, peraí. Mas você já pode sujar as mãos. Pode pegar nele. Peraí, tá pra sair o sangue surto. Aí, vem de dentro. Aí, vem de dentro. Eu pensei em você, dar o acidente. Não, não, não. Ei, tem que guardar isso aqui, né, ali só. Tem que guardar isso aqui. Isso aqui serve de novo. Dá pra ver. Se eu não ficaria nesse lugar aqui, tem que ter agulha. Eu aqui. Tem que te bater o negócio aqui. Aqui dentro, pra nós guardar de novo. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Pronto. Tá zerada pro próximo. Cadê o band-aid? Só tem essa, só tem essa. Só tem essa. Ei, isso aqui vamos guardar pro próximo. Pro próximo. Só tem essa agulha. Só tem essa agulha. Não vai dar pro próximo. Tem negócio de muita boagem aqui, não. Peraí, pegou. Tá ali. Tá ali. Aqui não, aqui não. Ei, não. Tira, tira, tira. Não faz isso não. Aqui, Rubinho. Não, tem o maior. É o causador aqui. Não, é esse. Foi esse aqui. Dá uma mão aí, meu filho. Dá uma mão aí, meu filho. É esse aqui. Ei, dá uma mão aí. Deixa eu botar esse aqui. Peraí, não. Tem que lavar de novo. Não adianta. Não é a foto de ouro não. Foi esse aqui. Foi esse aí, não foi? Foi. Foi. Tá bom demais, tá bom demais. Tá bom, tá bom, tá bom. Tu gosta? Chegou, bicho. Chegou, bicho. Esses três e esse. É pra tirar o... Esquilo não, não. Aí, o que foi? Não coloca na rebanada. É a garaté, bem grandona. Vem pra ele. É a garaté, tudo bom, né? É isso. Só que a isca é bruta, bicho. É isso que eu persegui. Nós temos uma galá isca, hein, bicho. Tá. Ela é bruta. Pega até o homem. Pega. Pega até o homem que tirar a peça. É só a vida, hein? Bota a casa, bicho, tá? Tá bom. Muito mais. Gente, estamos profetizando. Agradece o homem e profetiza alguma coisa pra vida dele. Não, não profetizem. É, eu quero agradecer a minha equipe de apoio, que eu trouxe pra Beira do Rio, entendeu? Eles não estão aqui pescando, mas estão aqui em prol de mim. E quero falar que Deus vai honrar cada um que passou por essa cirurgia. Entendeu, Cris? Ele, então. Quer declarar alguma coisa aí? Ora pro Lício, então, aí, ó. Entendeu? Eu vou só terminar bem essa vida dele, no nome de Jesus. Pronto, tá feito. Ele já falou tudo. Falou o nome do homem. É Jaconde e passa a régua. Não tem espaço pra mais ninguém. Não tem coisa demais, porque esse alicante tá cego. Tá, mas como é que eu faço com a situação dessa aqui, professor? Só pode, tô. Bruno, sei, dois, aí, ó. Ele, seu alicante. Sim, o doutor e o confiante. Tá bom, cara, seu colinho, vai. Mostra o alicante do lado aí, ó. É, só tem uma ferrujizinha aqui, ó. Só tem uma ferrujizinha aqui, mas tem uma ferrujizinha boa. O outro aqui vai fazer. O outro aqui. Foi pra arrancar. Ei, e a isca eu vou dar de presente pra ele. Presente de aniversário. Completou o ano, vai ganhar a isca com a caraté passada. A isca com a vara. Cadê a caraté? Tem que jogar os longos e achar o pé dela pra ganhar aí. Nesses. Pelo do pé, ó. Coloca ela na palma da mão aí. Cuidado, hein. Gancha ela de novo no outro dedo. Acho que a filmagem não ficou muito boa, não. Isso aí corta, isso aí fura. A de pirona você não gosta. Não, não tem de pirona não dói. Que dói, não tem faz doer. Não é brincadeira do povo, não. Não tem de pirona. É isso aí o rematório. É. Tem de pirona tem que... Perder a hora e salve a hora. Doce lá. O que é de pirona? É. Não tem de pirona, mas ele não pode ter nem assistido. Obrigado.